Olá, tessas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Bom, gente, então no vídeo de hoje eu vou fazer mais um pedido de inscrito aqui no canal. Dessa vez me pediram pra eu desenhar na mão o desenho que eu tinha feito lá da mulher com o vestido de leite dentro do pote de sucrilhos, aquele desenho bem louco. Então estou aí desenhando pra vocês. Confesso que eu fiquei com bastante medo de fazer esse desenho porque eu desenho uma vez e eu realmente não gosto de repetir desenho porque daí depois eu fico comparando porque daí um fica melhor do que o outro, não sei o quê, mas enfim, como foi pedido de inscrito então eu não podia deixar de fazer e eu dei o meu melhor pra fazer esse desenho bom. Então no final vocês vão me dizer se ficou bom ou não. Bom, gente, então eu tentei fazer a mesma coisa, eu peguei a imagem lá que eu tinha desenhado e tentei fazer igual. Eu tinha falado no vídeo lá do desenho digital que a parte mais chata tinha sido o sucrilhos, né? Porque eu tive que fazer um por um, mas dessa vez na mão foi realmente o pior do que o digital porque aí eu não podia colar, copiar e colar igual eu tava fazendo no computador, né? Eu tinha que ficar fazendo na mão um por um ali. Então primeiro de tudo eu tentei fazer o esboço de tudo pra daí depois ver se tava bom, pra daí começar a pintar, passar a caneta finalizadora. Eu achei que esse desenho aí, ele lembrou, né, o que eu tinha feito no digital, óbvio, porque eu peguei da mesma referência, né? Tentei fazer igual, mas bastante coisa mudou. Eu achei que o rosto dela ficou bem diferente, né? A fisionomia dela ficou diferente do que eu tinha feito no digital. O corpo dela também ficou diferente, ela ficou um pouquinho mais bunduda. Os sucrilhos, eles ficaram um pouquinho menores. Fazer o quê, né? Feito na mão, então enfim, não tinha muita opção, né? E outra coisa que eu tô usando nesse desenho, que eu resolvi testar, porque eu tava cansada de usar minhas canetas, aquelas finalizadoras lá, aquelas manequins, e às vezes eu passar em cima de algum lápis de cor, algum outro material, e acabar entupindo a caneta. Eu já tentei fazer de tudo com as canetas que eu tenho aqui, e não funcionava. Então eu me estressei e comprei essa caneta aí que vocês estão vendo. É uma caneta tinteiro, ou bico de pena, não sei como é que vocês chamam, mas é uma caneta que ela não tem carga. Você molha essa pontinha da caneta dentro da tinta, e daí você usa ela. Então eu tô testando ela, assim, tipo, é bem difícil usar ela, por incrível que pareça, porque ela tem uma pontinha que se você fizer um pouco mais de força nela, ela abre pra você fazer uma linha mais grossa. Então, pra fazer um traço bem reto, você precisa estar bem constante ali na tua força, né, na pressão que você tá usando na caneta. Mas eu achei que ficou legal, depois do desenho pronto, nem dá pra ver direito os lugares ali que deu uma borradinha, ficou tortinho, porque acho que as minhas piores mesmo foi ali quando eu fiz na mesa ali, que eu tive que passar as linhas, então como eu passei uns lápis em cima, que vocês vão ver ali mais pra frente, nem deu pra perceber tanto. Outra coisa difícil de pintar foi esse negócio no cabelo, porque eu desenhei pequeno demais, o lápis quase nem entrava ali, mas deu certo. Gente, eu fiquei apaixonada por esse cabelo, sério, eu achei que ele ficou bem bonito, sim. Eu escolhi um tom claro, um médio, um escuro, e se não me engano eu usei o preto depois pra fazer mais contraste, e eu achei que ficou bem legal. Gente, essa colher, eu ainda não tenho a minha opinião formada sobre ela. Porque eu comecei a desenhar, e eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa, tá ficando ridículo. E aí eu comecei a ficar chateada, sabe? E na câmera, tipo, tá super legal na câmera, mas ao vivo, eu não sei, gente. A câmera, tipo, deixou bem mais legal do que se você olhar pro papel. Então eu não sei se ficou bom, não ficou bom, se vocês... Vocês que vão decidir aí se essa colher ficou bom, na minha opinião ficou estranho. Mas, enfim, é o que deu pra fazer. Ah, eu tô usando o lápis da Crayola pra fazer esse desenho. Bom, gente, então, na parte da madeira ali, primeiro eu marquei com o marrom mais escuro, aonde eu queria que ficasse os nozinhos da madeira. E depois eu fui passando um tom de marrom bem clarinho, como se fosse o canela da Faber, pra fazer a base. E depois eu fui vindo com as cores mais escuras de marrom, e fazendo as listrinhas, marcando bem as divisórias ali entre as madeirinhas. E eu fui fazendo isso, gente. É bem tranquilo fazer madeirinha, mas confesso que enche o saco, porque é muito espaço pra fazer sempre a mesma coisa, e isso me deixa um pouco nervosa, sabe? Eu gosto de sempre estar fazendo alguma coisa diferente. Teve horas que eu deu vontade de largar a madeira e pintar outra coisa, mas eu achei que ia ficar muito estranho no vídeo. Bom, gente, eu também tentei manter as cores da imagem digital pro pote, pra tudo, né? Mas provavelmente as cores vão ficar um pouco diferentes, né? Porque não vai ser a mesma cor, óbvio. Mas eu acho que eu consegui pegar a essência e tudo mais. Bom, então pro vestido, acho que no digital eu não tinha feito isso, mas eu contornei todo o vestido ali por fora. Eu acho que no digital eu tinha feito uma sombra cinza só naquela parte onde a gente tá perto do pote. Eu contornei todo o vestido com cinza bem clarinho, assim. E daí, gente, eu fui pintando os sucrilhos, escolhi as cores, lá separei e fui pintando meio aleatório, assim. Escolhi umas cores mais escuras pra poder fazer o meio dos sucrilhos, aqueles que estão mais fechadinhos. Eu achei só que esse desenho, ele ficou bem claro, assim, sabe? Não sei explicar, não sei se era lápis de cor, as cores que eu escolhi, enfim. Não sei explicar, não sei se era lápis de cor. Então, gente, pra fazer o efeito do açúcar nos sucrilhos, a única coisa que eu pensei foi pegar a caneta posca, pingava, assim, nos sucrilhos e batia com o dedo pra dar uma suavizada na tinta e pra ficar marcadinho. Não vou dizer que eu gostei tanto assim, porque eu achei que no digital ficou mais legal, mas, sei lá, foi o único jeito que eu pensei que poderia ser feita essa marca. Eu pensei também que poderia deixar a parte do papel em branco e não pintar com lápis, mas eu achei que ia ser bem mais demorado, porque o seu filho ficaria muito pequeno. Então, gente, pra fazer o fundo, que lá no desenho digital, eu tinha feito ele com uns raminhos no fundo, mais claros, né? Então, nesse, eu poderia fazer de dois jeitos. Ou eu poderia desenhar os raminhos, né? Pegar a lapiseira ali e desenhar no fundo. Só que aí ele iria ficar marcado, né? Porque o grafite ia deixar marcado e o desenho era branco. Então, o jeito que eu achei melhor pra fazer e que eu achei que ia ficar mais bonito, eu usei a máscara pra aquarela. Ele é um líquido e quando ele seca, ele vira uma borrachinha, assim, que vocês vão ver mais pra frente, que você consegue puxar, assim, ele é bem elástico. E aí, pra fazer o fundo, então, né? Um tom de verde, eu pensei em usar o giz pastel, mas o giz pastel, às vezes, não fica do jeito que eu quero, ele não fica muito homogêneo, às vezes, fica muito marcado. E eu não sei se eu ia ter aquela, essa cor aí, que era um verde bem clarinho, eu acho que só tem cor mais forte. Então, eu decidi fazer com aquarela mesmo. E essa folha não era própria pra isso, vocês podem ver que deu uma enrolhadinha, mas depois que secou, ficou bem bonitinho, assim. E é um verde bem clarinho, gente. Eu acho que eu devia até ter feito, pego um verde mais forte pra fazer, mas eu achei que ficou bonito. Bom, daí depois eu só fui arrancando ali aquela película de aquarela que eu tinha colocado, e daí a aquarela não tinge aquela parte onde eu coloquei, então ele vai ficar com a texturinha dos raminhos. E o resultado final foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiquei morrendo de medo de desenhar e não ficar bom. Mas, enfim, eu acho que, no geral, depois ficou legal, ficou diferente, né? Mas é isso aí, gente. Não esquece de deixar o like aqui pra mim, se inscrever no canal, ativar as notificações. E quinta que vem a gente se vê com mais um vídeo, que vai ser mais um pedido de inscrito aqui no canal. Vou fazer uma resenha do lápis de cor chinês. Então fica atento no canal e a gente se vê em breve. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau! 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 Tchau, tchau.